Música 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 Briga pra quem, você é sem querer, quem é que vai nos proteger? Pare e vence um pouco mais, e violência que eu nunca mais. Bata a banqueira no Rio que é mal, o festival daqui é muito bom. Festival é um jogo de erro, eu não passo a cera na mão, assim, assim, vou cortar você na mão. Boa parada, vou trazer você pra mim, eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tirão, vou te dar muita pressão, então Martela, Martela! Bata a banqueira no Rio que é mal, não passo a cera na mão, então Martela! Bata a banqueira no Rio que é mal, não passo a cera na mão, não passo a cera na mão, não passo a cera na mão. Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, 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 esse filho aqui eu quero ver Salami, salami, salami Salami, salami Salami, salami, salami Salami, salami Salami, salami Salami, salami Fica isso aí, bota, vamos lá, bota Quero de novo, como sei Me atratar com o corpo, o corpo, o alvo, o coração Vem, quero demais o meu prazer Controlo o calendário, sem utilizar as mãos Quero te ir todo com você Me atratar com o corpo, o corpo, o alvo, o coração Ganhando demais o meu prazer Controlo o calendário, sem utilizar as mãos Amor, vamos esperar, pra ter no seu prazer Seu corpo é bastante pessoal Eu se bom a sonhar, pensando em você Vamo conhecer, vai! Salabi salabi, salabi salabi! Salabi salabi, salabi salabi, salabi salabi. Como é doce o beijo, quando vem da sua boca! Dá uma vontade de levar o seu corpo E quando é noite um beijo, uma noite na sua boca E dá uma vontade de levar o seu corpo Tchutchuca, vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vai, tchutchuca, vou te jogar na cama Amor, queria que você, amor Me desse uma solução para não perder você Me desse uma solução Alalaô, alalaô Deixar de fome e olhe em dia já vai renascer Alalaô, banqueiro sangue voou Com você eu conheci a inocência do amor O arte com você eu aprendi Amar sem sentido Oh, inocência do amor Oh, amar sem sentido Oh, inocência do amor Tão linda com o tom Que a linda banha Ela é você Sei que nunca vai te amar Só sei que vai me deixar Te amando Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me deixa amar Pequena garota Pequena para mim Ele me deixou assim Eu não sei como é que lutar Talvez me maltratar Eu não tiro da cabeça Aquela gata Foi mais um dia Foi passando Eu quando eu me toquei E o nosso amor foi aumentado A cada momento Amar sem sentido Eu peço por favor Eu peço por favor Amor Porque você me deixou assim Eu peço por favor É que eu moro na estrada Devo para o mundo Que eu amo você É que eu moro na estrada O nosso amor é melhor Eu sou de preto E a terra é a mão Mas quando toca E é de camarada Mas quando toca E é de camarada Mas quando toca E é de camarada É de frente Vem com gente Quero encher a pira Nesta dança muito louco Eu não quero Quem tem fora Joga o seu bravo e vai mais Balança seu pescoço Do suíte abatido Com o oito Barabarapá Barabarapá Barabarabarapá Barabarapá 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 Gatinha Cê gosta mais Cê gosta mais Batinha Cê gosta mais Cê gosta mais Ouá, besta ali tanto faz Oh, paz, besta ali tanto faz Oh, paz, besta ali tanto faz Oh, paz, paz Boa noite, gente! Boa noite, gente! Gente, prazerzão pra quem me conhece. Sou o MC Andino Maleflin. Prazerzão por estar aqui fazendo parte desse momento tão especial. Obrigado! Obrigado de senhora pelo convite, pelo amor. Beijo! Que hoje eu possa ver as horas de casar uma grande coisa. Minha esposa, minha esposa. É fora, não é? A gente vive no meio dos apaixonados e por quem pode não se apaixonar também. Faz parte! Beijo!